Doutor? Thiago. Doutor Thiago. O senhor é? Meteorologista. Meteorologista. Como é a teleprofissão mais sem credibilidade do mundo? É... boa. Você sempre acerta nas suas previsões? Digamos que 99%. Por que então não vai pra Globo e ajuda a gente? Por que saímos sempre com um casaco quando diz que vai chover e faz um sol do caralho e queima nossos ossos? Você é tipo um comentarista de arbitragem do tempo? Entende? Porra nenhuma. Mas fica cagando regra na televisão? Tô brincando, senhor. Mas não tem essa fama do meteorologista? Que ele fala um negócio e aí erra. Aí até não sei o que, aí faz sol. Sim, sim, tem. Mas hoje em dia as previsões acertam mais de 80% das vezes. Era 99%, mudou? Do nada, baixou? Não sei quantos porcento? Menino, baixou só esse programa? 99% é as minhas previsões. Ah, porque o senhor também abre o seu tarô. A previsão do tempo foi só uma desculpa inventada para o William Bonner levantar a cadeira e alongar um pouco as suas pernas? Acredito que sim. Tem que perguntar pra ele. Criticando minha família marinha e as minhas empresas. Por que que um pai de Washington usa óculos escuros mesmo quando está nublado? Comente. Eu acho que porque ele não gosta de ver as olheiras dele, né? A resposta é maconha. Com quantos milímetros de precipitação o Datena começa a gritar? Acho que com 50, não? Aliás, quando o senhor fala tem 50% de chance de chover. Que faculdade eu preciso fazer pra falar 50%? Se qualquer pessoa sabe que 50 sim, 59 a metade é normal, é mesmo. A matemática. As matérias necessárias são cálculo e física para colocar o dedo pra cima e saber se vai chover. Saber as equações matemáticas que englobam o modelo que faça a previsão do tempo. O senhor gosta do Faustão? Gosto. Faria dança dos famosos? Não, eu não sei dançar. Sabe sim, eu vou mostrar aqui agora, levanta aqui. Vem cá. Olha aqui ó, que delícia. Olha aí, olha como a gente se diverte. Viu? Doutor, por favor, aqui não é espaço pra isso. Vamos brincar de nuvem? Vamos. Tu fica nuvem. Não, eu já sou casado. Ah sim, uma brincadeira. Uma brincadeira entre amigos, um divertimento, conhecer o corpo do outro, brincar, massagear, passar na cara, fazer um senão maneiro, não tem como? Não, não. Chuva dourada, comente. Chuva dourada? Em chuva de piroca você planta bananeira? Ainda bem que não existe chuva de piroca. Não existe? Não. Amor, vá na minha casa, é só... É uma loucura. Se eu nunca fui nas festas de Adriano Imperador, é maravilhoso. Tá gostando? Tô gostando. Tá se divertindo? Muito. Está chovendo agora, senhor? Aqui no Rio, não. Então o senhor poderia parar de cuspir? Sacanagem, não tem senão. David Brasil vai dar uma festa ao ar livre em sua casa, porém, ele gostaria de saber se deve ou não colocar um todo. O senhor consegue calcular a possibilidade de chuva nessa festa? Não, não consigo. Eu não aprendi isso na faculdade. Não analisam chuvas e chucas? Você sabe o que é chuca? Sim. Eu sei como é que é isso. O senhor estudou pra caralho, fez 12 mil faculdades, chega aqui e tem o demônio de fazer umas perguntas. Eu entendo como é que é isso. Furacão 2000 foi um dos maiores desastres naturais da história do Brasil, comente. O arco-íris é uma maneira de Deus dizer que nos ama? Pode ser. Eu ironizou minha fé. É religioso? O meteorologista perde um pouco a fé por entender que tudo é um fenômeno físico, químico. Depois que eu estudei meteorologia, eu virei ateu. Eu sei, Deus, calma, vou falar pra ele aqui. Você não tá aqui à toa, você tá aqui, vem cá. Porque tem gente querendo falar com você. Quem é Olavo? Não sei quem é, não. Seu avô? Seu avô se chamava... Jorge. Jorge. Você sente saudade do Jorge? Do meu avô, sim. O Jorge tá dizendo aqui pra mim que ele te ama muito, que não precisava vídeo eterno, ele falou aqui rapidinho. E que ele vai estar sempre com você, que você precisa abrir seu coração pra Deus, pra religião. Porque não tem como ser ateu, porque Deus criou as nuvens, Deus criou os mares, Maomé criou os marés. E a Record reproduziu tudo isso com porcelana, lantejolo e isopor. Então você tem que acreditar. Só porque você tá dizendo eu acredito. É isso aí, é mais um. Meu colega Guto Mormasso queima sem que ninguém perceba. Eu não dou a mínima, pois eu acho ele o máximo. Curtiste esse joguinho de palavras? Esses são nomes bíblicos? Você acha que tem Jorge Mormasso na Bíblia? E Jorge, versículo 1415, diz a Jorge Mormasso. Queimai-vos a ti e abris de teus mares. Não tem isso, senhor. Você já leu a Bíblia toda? Eu não li a Bíblia toda, porque eu sempre tenho um compromisso. Eu levaria a minha juventude inteira se eu fosse ler realmente toda a Bíblia. Mas eu sei vários versículos. Você pode perguntar a qualquer um, que eu sei que eu sou bem religiosa. Versículo 5, parágrafo 14. Ele diz... Metente na tua vida, cara. Eu fiz uma experiência. Cai no granizo, eu pego... É uma coisa física. Agora eu não tô coisa não. Físico. Pá, cai no granizo, fiz o cocô, taquei pra cima. Quanto tempo demora pra vir e... Você já fez essa experiência? Porque eu nunca fiz. Nunca tacou o cocô pra cima. Mas assim, eu não fico, né? Eu deixo pro lado, chamo uma senhora que tá passando e coisa. Parabéns. O senhor tá mexendo sexta série. Quinta série? Poxa, não julga. É meu emprego. Eu vou fazer agora perguntas só sérias, pra você ver que eu não tô brincando e que eu não vou... Coisa pra você não ficar bolado de ter vindo aqui. O senhor é capaz de medir a minha umidade relativa? Vamos fazer uma divulgação do seu trabalho? Agora, sério? Sem coisa. Então, vamos lá. Pode começar. Não, é do seu trabalho. O que o senhor gostaria que eu tivesse perguntado pro senhor, que eu não perguntei? Por que que os furacões têm nomes femininos? Senhor, por que que os furacões têm nomes femininos? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos, lá do exército, colocavam o nome das mães, das esposas e das namoradas. Pera aí. Ele colocava o nome das mulheres como se elas fossem, tipo, loucas, furacões que destroem tudo? Por aí, digamos que sim. E o senhor quis me contar essa história? Porque o senhor acha que eu sou algo destrutivo? Não. Não, apenas uma curiosidade. E o senhor ficou achando que eu fosse perguntar essa coisa? Quando eu vim pra cá? Achei. Achou, minha vida! Não achou que eu fosse pergunta de cocô, achou que eu fosse pergunta mesmo! Sim. Tem mais alguma pergunta que o senhor achou que eu fosse perguntar e não perguntei? Não. O senhor se preparou pra uma pergunta? Se estou eu e Eddie Johnson na praia deserta e de repente começa a cair uma tempestade, qual a maneira mais segura de evitar que Eddie Johnson seja atingido por um raio e adquira superpoderes e se torne a única esperança da raça humana na busca por paz e entendimento entre os povos? O senhor tá com tuberculose! Muito obrigada, senhor! Muito obrigada!